O confronto entre os criminosos e a polícia resultou na apreensão de armas longas, calibre 12 inclusive, e revólveres calibre 38, além de coletes balísticos e uma bala clave. Um homem foi preso momentos depois. Ele é o proprietário desse veículo Fox, utilizado pela quadrilha no assalto a banco na cidade de Ponte Serrada, Santa Catarina. Tenente Bueno, comandante da Polícia Militar em Palmas, comentou nesta manhã detalhes do trabalho policial que foi árduo nas últimas horas. No início da manhã de ontem, os nossos policiais da 2ª Companhia do 3º Batalhão conseguiram realizar a interceptação desse veículo Fox Vermelho, utilizado por dois dos criminosos que atuaram nessa tentativa de roubo do Banco do Brasil, do município de Ponte Serrada. Os nossos policiais iniciaram o acompanhamento tático ao Fox assim que o veículo adentrou no município de Palmas, diante do que os criminosos efetuaram alguns disparos contra a vetora policial, sendo respondido pela nossa equipe, que conseguiu atingir um dos pneus do veículo, o qual acabou saindo da estrada e parando na entrada de uma propriedade rural às margens da rodovia. De imediato, os criminosos desembarcaram efetuando disparos contra os policiais, o que foi respondido pela nossa equipe e decorreu-se então a fuga dos elementos que se omisearam no Matagal. Nossos policiais solicitaram apoio antes de iniciar as buscas, visando uma maior segurança, diante do que recebemos apoio das equipes táticas do 3º Batalhão, ROTAN, ROCAN, policiais da agência local de inteligência, policiais do município de Palmas também, inclusive, prontamente prestaram apoio na nossa ROTAN de Palmas, policiais da nossa Rádio Patrulha de Palmas, alguns até que estavam em horário de folga e já se prontificaram aí a se colocar em situação de serviço para prestar apoio na ação, bem como também policiais da nossa delegacia de Polícia Civil aqui de Palmas, começaram a prestar apoio em toda a ação, e policiais militares de Santa Catarina, os quais também enviaram equipes táticas, equipes do canil, diante do que iniciamos o cerco naquela propriedade e começamos as buscas, inclusive com o cão aí de faro, para rastear os criminosos. Os policiais realizaram mais duas prisões na sequência do trabalho. Nossas buscas e nossas ações aí se propagaram durante todo o dia, inclusive de noite, de maneira que ao final da noite, uma equipe tática da Polícia de Santa Catarina conseguiu abordar o segundo suspeito, o segundo criminoso que estava no veículo Fox, nas proximidades do trevo do Rincão. Foi realizada a abordagem e foi confirmada a identificação do mesmo, o qual inclusive já tinha sido apontado pelo primeiro elemento preso no início da tarde. Foi também feito um encaminhamento desse indivíduo para a Delegacia de Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.